Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje eu estou aqui em mais um vídeo da minha série de jogos antigos, na série do Super Mario World, beleza? Estamos aqui no mundo 4, beleza? E sem mais delongas, roda a vinheta aí! Então galera, sem mais delongas, vamos dando início aqui, para não atrasar. É um vídeo curtinho hoje, né? Porque o mundo 4 é um mundo pequeno, né? E aqui a gente, ah tá, aqui a gente pega essas plataformas aqui. Eu acho que é essa aqui de cima certa. Não, tem duas que são certas aqui, só que uma cai antes, leva para o abismo antes. Eu acho que é aquela lá de baixo que a gente nunca pega. É a que está indo mais rápido, né? Aquela que a gente não pega. Parece que é... Se eu bem me lembro, tá galera? Posso estar falando coisa errada. Mas essa primeira que eu estou aqui em cima e a do meio ali é tranquilo. Vamos ver agora se eu estava certo ou não. Vamos ver se... Ah é, é. A mais lá embaixo é a perigosa, as outras dá para ir. Pegar aqui. Vamos dar prosseguimento aqui. É só duas fases que tem antes do castelo aqui, né? É bem fácil esse mundo aqui. Apesar disso, ahn... Para compensar, né? Parece que eu... Não sei o que eu podia fazer ali. Perdi tudo. Cuidado, Márcio. Cuidado. Se concentra. Tá. Pula direto, pula direto. Aí. Pode ser... Pode ser três. Três, tá bom. Vai. Galera, só para lembrar, tá? Que eu estou fazendo igual a série do Super Mario Bros. 3 do Nintendinho, tá? As partes que eu morro, eu corto. O que acontece é que eu não morri até agora. Tá? Por isso que não teve nenhum corte, coisa assim. Ah, esses caras aí são complicados. Mas se eu morrer, eu vou dar um cortezinho, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Tô vendo que não tem nenhum cogumelo aqui. Aqui. Aê. Ó, aqui tem que se ligar. Ficar esperto aqui. Ah, isso aqui é complicadinho. Mas vamos dando prosseguimento aqui. Ô, rapaz. Ah, não. Subi tudo de volta, cara. Não, aí não, cara. Isso aqui me atrasou bastante. Enfim, como eu estava dizendo, embora o mundo seja curto... Ah, meu Deus. Esses bichinhos são chatos, cara. Passar correndo aqui. Pegar isso aqui para... ganhar uma vidinha extra aqui. Aí, o que tem aqui em cima? Como o vídeo vai ser curto, vamos dar uma subida aqui. O que tem aqui em cima? Oh, rapaz. Não acerta o... Aí, vida. Eu falei que em vida... Vou entrar aqui para ver se achou alguma coisa ali, né? Nossa! É tipo um mundo perdido aqui. É ruim aqui. Nossa, fiz muito errado vindo por aqui. Eu acho que até volto a fase, se eu não me engano. Não, sai aqui num bônus aqui. Aí, mais uma vida. Eu tinha dito no vídeo anterior, né, galera? Que eu perco as vidas. Porque... Sai, bichinho. Porque, ó. Se eu tivesse pegado o bloco vermelho, eu podia... Podia ali pegar aquilo ali. Eu perco as vidas no save. Porque o emulador aqui, ele salva o... O progresso e tudo. Né? Das fases que eu passei e tal. Mas, toda vez que eu volto, ele volta sem a... Sem as vidas que eu consegui. E sem o poder. O último poder que eu peguei, sabe? Tipo... Eu tô com a capinha agora. Se eu terminar o jogo assim. Né? O save do jogo não... Vai voltar como o Mario pequeno. Não sei porque tá acontecendo isso. Mas, tudo bem. Né? Eu vou lá no... No primeiro mundo do... Na primeira fase do segundo mundo. E sempre pego a capinha e... Continuo, tá ligado? Enfim. Vamos aqui pro castelo. O castelo é a fase mais longa aqui desse mundo aqui. Sai, bichinho. Ah, tinha um truque nesse mundo aqui. Não sei se eu vou saber. Entrava por... Por aqui? É por aqui, né? Isso. Entrava por aqui. Pra pegar bônus, alguma coisa assim. Isso. Ah, vou tentar fazer aquele negócio da... Da capa que eu falei, ó. Assim, ó. Pra pegar todas as vidas aqui. Tá? Já que é um vídeo curto, eu vou fazer isso aqui pra... Ah, mano. Vocês viram que eu peguei vida ali, né? Mas... Acabei pulando demais. É assim, ó. Essa mãe aqui, ó. Que eu me lembro, ó. Gira com a capinha assim, ó. Perto do coisa. Sempre vai sair positivo. E aí tu pega todas as vidas aqui do... Desse bônus aqui. Tá, aqui. Não adianta ter pressa. Vamos lá. Aqui. Pra voltar. E a gente vai indo aqui, né? Tá. Vamos que vamos. E aqui corre, né? Isso. Aqui a gente corre bastante. Mas é tranquilo. Tá? Que negócio que eu mostrei ali da capinha. Eu só fiz aquela vez ali, tá? Se eu for fazer sempre vai me atrasar. Então... Então eu não vou fazer mais. Vamos. Aí. Esse castelo aqui é mais... A fase é mais longa. Que é pra... Compensar, né? Que é só duas... Eu não me lembro pra onde é que eu vou aqui, cara. É por aqui? Não. Aqui eu acho que eu volto lá embaixo, né? É. Não tem nada a ver. É lá pra cima, lá. Eu tenho que subir aqui. Para o alto e avante. Sai, mano. Não atrapalha. Pronto. Chegamos aqui no... No chefe aqui. Esse aqui é o chefe mais diferenciado. Né? Dos sobrinhos do... Do browser. Ele... Fica jogando fogo. Fica fazendo isso aqui. É o único que faz isso aqui. Todos os outros tem as táticas de combate mais ou menos igual. Vai. Ó, ele tem o poder de tocar fogo, rapaz. Não é pra qualquer um isso aí não, hein? Respeito o... Eu não me lembro o nome dele. É meio alemão. Ludwin. Ludwin. Uma coisa assim. Ludwin von Coppa. Uma coisa assim. Culpa. Ludwin von... Sabe? Baseado num cantor alemão famoso e tal. Enfim. Tchau. Vai com o seu. E aí? Mais um mundo detonado, né, pessoal? Vamos ver como ele destrói o castelo. Thank you. Vai. Ah, tá, tá. E vai lá e explode lá na ilha, lá, né? Correto. Mas então é isso aí, né, galera? Estamos chegando no final aqui. Só quero lembrar vocês que essa semana aí vai ser normal, tá? De vídeos. Eu vou postar vídeos normais. Ainda não vai ser a semana do Dinossauro Simulator, tá? Deixar só pra outra ainda que vem. E depois vou começar a postar vídeos de dois ou três em três dias, tá bom? Então se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixa o like aí pra fortalecer. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, vai me ajudar bastante. Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Tá bom? E é isso, galera, tá? E... Sem mais delongas, tá? Até o próximo vídeo aí. E um forte abraço pra todos vocês. E aí